Minha gente, o posto de saúde do Tamandaré, na cidade de Rosário do Catete, foi arrombado e um notebook foi levado. Cadê as imagens, produção? Com a ajuda da população, através de denúncias, policiais militares chegaram até os suspeitos que tentavam fugir do município. Os autores foram identificados como David Santos Silva, de 23 anos, mais conhecido como Dauane, e um menor, tá, de 17 anos, o adolescente infrator. Ele mora, inclusive, em Umbaúba. Os criminosos, esta dupla, foi abordada no ponto de ônibus e o aparelho furtado pela dupla foi encontrado dentro de uma mala de viagem. Aqui na câmera 2, por favor. Pronto, né? Tô lá. Cadê o Buzu que não chega? Tô aqui. E esse ônibus, velho? Cadê o ônibus? Não vai chegar não, é? Pô, tô aqui com o material. Aí, ó, a polícia chegou em tempo e tome, papai!